Fala pessoal, tudo certo? Começando mais um making of por aqui, mais uma vez o destino é Santa Helena e a gente vai trazer todas as informações para vocês de um jeito mais intimista, de um jeito mais de perto mesmo com o nosso diário de bordo até lá, desde o momento da gente sair daqui da Santo Inácio nesse momento até a gente chegar a Santa Helena no Paraná e também o desenrolar dessa feira vocês vão acompanhar 7 dias de trabalho intenso com a gente por aqui, mostrando tudo dos nossos modelos 7.3 e 8.5 7.3 com slide pela primeira vez em Santa Helena e a gente vai mostrar tudo isso para vocês em detalhes a partir de agora pessoal, já estamos aqui dentro do 7.3, estaremos viajando eu e Estevam por aqui, Cid e Dina no motorhome 8.5 e a gente vai trazer para vocês alguns detalhes do que a gente está fazendo, já estamos com tudo previamente organizado se é que dá para chamar assim, mas a gente chama de organizado porque tem que estar com tudo aqui dentro brindes para o pessoal que está chegando lá com a gente em Santa Helena também todo o nosso equipamento para a gente conseguir trazer para você que está acompanhando pela internet todo o retorno, tudo o que está acontecendo e é isso, vamos saindo daqui do showroom da Santo Inácio e vocês acompanham tudo e é isso, vamos lá, vamos lá Bora lá? Hora de partilhas De Mário Quintana A gente sempre deve sair à rua Como quem foge de casa Como se estivessem abertos diante de nós Todos os caminhos do mundo Não importa que os compromissos As obrigações estejam ali Chegamos de muito longe De alma aberta E o coração cantando A gente fala muito para vocês sobre a questão de integração com a natureza Quantos perfis de usuário de motorhome gostam desse espaço para viajar de moto, para viajar de bicicleta, para utilizar diversos dispositivos diferentes Se com o motorhome você consegue ter essa mesma experiência também com o conforto de estar na sua casa Então a gente traz esse tipo de registro para vocês já na nossa ida para Santa Helena para mostrar que a natureza não vai estar só onde a gente vai desembarcar com os motorhomes Mas sim por todo o caminho E você vai aproveitando a viagem de um jeito que nenhum outro meio vai te proporcionar Com o conforto de estar em casa Podendo acompanhar tudo o que está acontecendo do lado externo Chegou num lugar muito bonito, quer parar Tem toda a condição para isso, toda a estrutura para isso E vocês seguem de carona com a gente Muito bem turma, estamos aqui em Bom Princípio, estado do Rio Grande do Sul ainda A nossa viagem para Santa Helena em geral tem muito mais trajeto dentro do Rio Grande do Sul do que em Santa Catarina e Paraná E a gente está aqui como a gente já mostrou em outras ocasiões A gente inclusive parou aqui no ano passado indo para Santa Helena também E a gente mostra aqui, gosto de mostrar isso para vocês Que é o 7.3 aqui estacionado no estacionamento tradicional do ponto que a gente está E aqui o nosso 8.5 também estacionado nessa lateral O Rio Grande do Sul até o Sudeste e tudo mais Os locais que a gente já viajou, inclusive Brasília, Goiás Tem muito dessa estrutura de beira de estrada, da gente ter excelentes estabelecimentos Que vão ter ali uma boa alimentação e tudo mais E você vai ter esse espaço para guardar tanto o seu motorhome de tamanho maior Rebocando o Onix também, quanto o nosso 7.3 E bora tomar café da manhã Já estamos nesse momento na altura de Marau no Rio Grande do Sul Como eu falei para vocês em outros momentos, a gente tem nessa viagem para Santa Helena Um trajeto bastante grande dentro do estado do Rio Grande do Sul E depois que a gente pega Chapecó, Santa Catarina A gente consegue já acessar o Paraná rapidamente também E seguir na viagem até Santa Helena Nessa ocasião a gente vai quebrar a viagem em dois dias Então a gente vai até Francisco Beltrão no dia de hoje, 8 de abril de 2024 E depois amanhã a gente segue viagem para Santa Helena Para montar a nossa estrutura por lá E trazer tudo o que a gente quer mostrar para vocês Importante sempre a gente ressaltar Que a gente está indo com os modelos 7.3 com o Slide Que é esse modelo que eu estou viajando aqui E estamos indo também com o nosso 8.5 SI Tracionando o nosso Onix Como a gente já falou várias vezes em outros making-offs por aqui E acho que a grande questão é essa O quanto a gente fala muito sobre a importância de se envolver Com a cultura local, com as coisas que estão acontecendo no dia a dia De quem vive sobre rodas E aqui mesmo viajando a trabalho A gente acaba se conectando com a cultura de cada local Cidades mais agrícolas, cidades mais industrializadas Cidades históricas A gente vai passando e vendo tudo isso ao largo da nossa viagem A cada momento que a gente vai passando Mesmo sendo uma viagem que a gente já repetiu algumas vezes Até Santa Helena Tem uma questão da gente ver o que está diferente Aquilo que está se movimentando e mudando de um ano para o outro Fica muito interessante da gente poder trazer isso E compartilhar aqui com vocês neste pequeno diário de bordo Se tem um trecho dessa viagem que a gente sempre gosta de mostrar para vocês Já está começando a mostrar aqui um pedacinho É essa divisa do Rio Uruguai Que traz a divisa entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina Em Chapecó Goioem Uma área maravilhosa A gente já explicou em outros making offices por aqui Que essa área aqui é conhecida como Goioem Que do Tupi Guarani quer dizer muita água Água em abundância Então a gente vai ver aqui Deixa eu virar a câmera Porque não tem porquê eu ficar mostrando aqui Essa visualização ou conversar com vocês sem mostrar isso É muito bonito, é bonito demais Tanto para ir quanto para voltar A gente vê essa imensidão Tanto de verde quanto de água Que é muito bonito de vivenciar De ver de perto A gente mostrou no ano passado A nossa caminhada por ali também E é um espaço realmente que enche os olhos Olha isso Tudo isso sem sair de novo De casa Direto dentro do nosso motorhome Estamos aqui no 7.3 SE E esse é um lugar que eu sempre gosto de registrar Já fizemos três making offices com esse aqui E eu sempre mostro Goioem Porque eu acho lindo demais mesmo E agora a gente segue na direção De Francisco Beltrão Nossa primeira parada nesse momento E a gente vai agora Transitar aqui para o Chapecó Atravessar o estado de Santa Catarina E aí depois a gente entra no Paraná E conta mais para vocês 15 para 7 da noite Dessa segunda-feira Hoje 8 de abril Estamos aqui com o nosso 8.5 aqui na frente Partindo Já estamos bem na divisa De Santa Catarina com o Paraná E a gente aproveita para trazer para vocês Esses detalhes do dia a dia da estrada Já já a gente vai encerrar Esse primeiro momento E aí a gente começa a preparar O nosso último trecho A partir de amanhã de manhã Até Santa Helena São mais 250 quilômetros E a gente vai levar vocês de carona Estamos quase aí chegando Nas cidades próximas De Francisco Beltrão Faltam cerca de 100, 100 e poucos quilômetros E a gente vai registrando tudo isso para vocês E aí Música Música Muito bem, está finalizado o nosso estande depois de muito trabalho e muito suor como vocês já viram por aqui estamos com tudo preparado nessa terça-feira 9 de abril e nesse momento a gente vai descansar porque amanhã dia 10 começa de fato a função aqui em Santa Helena da gente trazer para vocês todas as informações e criar esse momento de conexão com a família Santo Inácio com o que quer fazer parte da família Santo Inácio também então ó, agora a gente vai encerrando por aqui e amanhã a gente volta para Valê direto de Santa Helena Música 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 Fala pessoal Tudo bem? Estamos chegando com o nosso making of aqui Já primeiro dia de exposição, hoje 10 de abril de 2024 Vocês estão acompanhando a nossa movimentação aqui durante todo o dia De ontem já a gente mostrou a nossa montagem E estamos mostrando agora um pouco do nosso dia a dia Aqui nesse momento de meio dia Em que a gente já recebeu muita gente pela manhã Vocês viram algumas imagens aí E que a gente vai agora também preparar a nossa tarde por aqui Bastante quente em Santa Helena Tem sido uma tradição esse calor aqui em Santa Helena Mas é uma proximidade também que a gente tem com a família Santo Inácio Um momento de confraternização A gente percebe o quanto as pessoas vivem esse encontro O quanto as pessoas se encontram de fato aqui De uma maneira muito bonita e muito forte da gente falar Isso por quê? Porque tem de tudo aqui Tem a possibilidade de fazer uma caminhada ao redor do lago Tem a possibilidade de você também O pessoal faz aqui parte de salão de beleza também Para quem quiser utilizar E várias outras atrações Num espaço muito bonito Cercado de natureza E principalmente cercado de boas amizades Então vamos seguir com a nossa trajetória Aqui mostrando o que temos neste encontro de Santa Helena Em 2024 A gente mostrou para vocês Eu fiz aqui algumas imagens do Balneário Santa Helena Nessa quarta-feira à tarde Início do evento por aqui O que a gente vê é uma mescla de duas coisas muito importantes Geralmente quem vai viver sobre rodas Tem uma dualidade que é importante da gente registrar Que é a capacidade de viver em comunidade com outras pessoas Poder trocar, de confraternizar com essas pessoas Mas ao mesmo tempo também tem uma vontade sempre muito grande De poder curtir o seu momento sozinho Curtir um pôr do sol Curtir um lago, um livro Aquilo que você quiser fazer no seu dia a dia Em momentos também de silêncio, de introspecção E esses espaços aqui permitem muito isso Você faça uma caminhada Que possa ficar lendo um livro Ficar sozinho um pouquinho Também permite que você se integre com as pessoas Ao mesmo tempo que preserva a sua individualidade É o que o Motorhome proporciona também Você tem a sua casa, tem o seu espaço E ao mesmo tempo você tem o mundo Vocês estão percebendo, né? O que a gente tem aqui no meio do camping Quando a gente vem para esse espaço É principalmente a família Santo Inácio Se reunindo, vivendo a vida sobre rodas O dia sobre rodas De uma maneira completamente aberta, né? E conectada com esse estilo de vida Com esse momento de poder estar em casa E estar no mundo ao mesmo tempo Essa configuração que a gente está vendo aqui Desses integrantes da família Santo Inácio De juntar os todos e tudo mais É algo que acontece com muita frequência Por aqui, na família Santo Inácio Em qualquer encontro Não só aqui em Santa Helena Mas em qualquer lugar Essa coisa de poder aproveitar para lavar sua roupa Para fazer sua comida na cozinha externa Para poder se conectar com cada um dos aspectos Da vida sobre rodas É algo que dá para fazer muito bem aqui E vocês estão vendo que durante todo esse making of Eu estou escrevendo no diário de bordo diretamente, né? Estou aqui num lugar que é muito inspirador Para poder escrever no diário de bordo Com toda aquela tranquilidade Com essa paz que esse lugar traz para a gente E vamos fazer isso agora Então, para te inspirar aí também A escrever futuramente no seu diário de bordo Aquilo que você está vivendo no seu dia a dia Sobre rodas De Fernando Pessoa Viajar Perder países Ser outro constantemente Por alma não ter raízes De viver De ver somente Não pertencer nem a mim Ir em frente Ir a seguir A ausência de ter um fim E a ânsia de o conseguir Viajar assim é viagem Mas faço-o sem ter de meu Mais que o sonho da passagem O resto é só terra e céu O resto é só terra e céu O resto é só terra e céu E ação de ter um fim E ação de ter um fim E ação de ter um fim O resto é só terra e céu E ação de ter um fim 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 Fala pessoal, boa noite, chegou aquele momento de Santa Helena que todo mundo conhece já, que é o momento do luau, olha essa galera que está aqui nesse momento se encontrando, só modão sertanejo que eu soube cantar todas ali até agora e muito legal a gente poder mostrar para vocês que esse tipo de confraternização é muito frequente por aqui, no fim do dia o pessoal se reúne e vem para cá para poder dividir como foi o dia, dividir experiência e tudo mais, a gente está gravando algumas coisas para colocar o nosso making of também e é nesse clima aqui, é rua fechada para confraternizar, é rua fechada, é motorhome Santo Inácio, para tudo quanto é lado também e a gente poder dividir com vocês um pouco desse momento, dividir um pouco do que é experiência de camping, e a gente está vendo ali, aí estão os meninos cantando e temos aqui o pessoal acompanhando ativamente, trocando uma ideia e a gente aqui no meio, olha só, dá uma olhada, chope a vontade para a galera, estamos a trabalho, mas ó, para a gente poder entrar aqui e desistir de ficar a trabalho, para começar aqui ó, é complicado, é complicado, então é isso, a gente vai fechando o nosso making of desse dia 10 com essas imagens para vocês e volta amanhã com muito mais. Música 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 Dia de chuva em Santa Helena e muito bem-vinda porque ameniza o calor que tem feito aqui nos últimos dias, um calor intenso, característico aqui de Santa Helena, no encontro especificamente acontece muito também, e a gente está aqui nesse segundo dia de exposição, hoje 11 de abril de 2024, vendo as pessoas também integrarem as casas nesse momento de chuva especificamente, para poder jogar um carteado, para poder ficar junto ali trocando ideia, trocando conversas ricas sobre a vida, nesse mesmo espaço que a gente estava aqui ontem, estava acontecendo aquele luau, aquele sarau, tendo o tempo mais firme, certamente deve acontecer hoje de novo, e você que nos acompanha tem essa oportunidade de ver como funciona esse momento, esse dia a dia aqui nesse segundo dia, então também tem essas características diferentes, a gente mostrou mais cedo que a gente teve também a distribuição de brindes ali no nosso estande da Santo Inácio, tivemos também a participação de muita, uma grande parte da comunidade aqui, que está acampada numa missa organizada pelo grupo Estradeiros aqui, para abrir esse dia 11 de abril, diretamente ali no pavilhão de eventos, e tem uma programação extensa que segue acontecendo, estamos recebendo também pessoal de outros grupos que vem aqui participar, vem aqui conhecer, e a gente pode trocar essa ideia, então hoje é dia de chuva, mas é dia de Santa Helena também, porque o pessoal vem nos prestigiá-la no estande, fica ali com a gente também, para a gente poder trocar essa ideia, então bora ver! Vocês sabem que essa experiência aqui de escrever o diário de bordo, dessa viagem para Santa Helena, tem trazido alguns outros elementos, para quem gosta de escrever em caderno, tem muito disso, né? Ontem eu tomei essa folha aqui na cara, momento de outono, tomei essa folha aqui na cara, enquanto a gente estava ali gravando alguns materiais, pensei, cara, quanto a gente fazia isso, né? Nos anos 80, anos 90, de colocar uma folha no meio do caderno e preservar aquilo ali também, né? Resolvi deixar isso aqui dentro desse diário de bordo, e eu acho que o diário de bordo é para isso, né? Ele é para ter as marcas da sua viagem também, é para ter os momentos que você viveu no decorrer da sua passagem, por diversos locais, por diversos momentos, e vale tudo, vale qualquer coisa para você registrar aquela emoção, aquilo que você estava sentindo naquele momento, então, mais um ponto aí para o seu diário de bordo, mais uma dica, caso você queira utilizar e poder vivenciar isso também. Agora são 10 para as 4 da tarde, nesta quinta-feira, 11 de abril, estamos aqui direto de Santa Helena, no meio do camping, vendo as pessoas confraternizarem e poderem descansar, né? O som do silêncio, principalmente, é o principal elemento aqui, quando a gente vem conversar e vem procurar a família Santo Inácio para trazer mais detalhes e mais informações. Então, vale muito a gente mostrar essas imagens e esse contexto também, para quem está vivendo sobre rodas, para quem está aproveitando essas primeiras oportunidades de viver sobre rodas, ou para quem já é veterano, já está há vários anos aqui participando de encontros como esse. Essa é a 20ª edição do Encontro de Santa Helena, do Grupo Estradeiros do Paraná, e a gente está trazendo toda essa vivência e essa ambiência, principalmente, para você que nos acompanha em todo o Brasil. E é com essa vista inacreditável, amigos, que a gente termina mais um dia de making-off aqui em Santa Helena. O estande da Santo Inácio recebeu muita gente no dia de hoje, para poder conhecer nossos modelos e saber mais sobre tudo isso, mas o grande presente, o grande momento final, sempre é esse pôr do sol que Santa Helena nos proporciona. A gente volta amanhã seguindo com a nossa jornada por aqui, no penúltimo dia de exposições, sexta-feira, sexta e sábado devem ser os dias mais intensos por aqui, e a gente vai documentando e trazendo tudo para vocês. Até amanhã! Fala, amigos! Tudo certo? Sexta-feira, hoje, penúltimo dia de exposições aqui em Santa Helena. Já estamos com o nosso diário de bordo na mão para escrever mais uma parte dessa história e também com a câmera ligada para trazer mais uma perspectiva daqui de Santa Helena. Hoje, sexta-feira e sábado da manhã serão os dias de maior movimentação, maior intensidade. Eu estou aqui já preparando o roteiro do Santo Inácio ao vivo dessa sexta, que a gente vai transmitir direto daqui de Santa Helena. E o pessoal está visitando o nosso 8.5, também o nosso 7.3, para poder conhecer de perto esses modelos. A gente trouxe várias imagens para vocês do fim da tarde de ontem. Ontem à noite ainda teve o Bailin aqui, o pessoal estava contando que estava super animado aqui no encontro, que a gente tem diversas atrações, como a gente trouxe em outros momentos para vocês. E agora, vamos seguir aqui para escrever o roteiro dessa live de hoje, diretamente de Santa Helena. Bora lá! E agora, vamos seguir aqui. E é assim, meus queridos amigos, que a gente termina essa sexta-feira aqui direto de Santa Helena, no cais que tem o mirante aqui para a área da represa, de uma forma geral. A gente tem os barcos já circulando por aqui, os pescadores, a comunidade local também se fazendo presente nesse encontro. O que é muito importante sempre para a gente poder integrar o universo do motorhome em quem está junto com a gente por aqui. A gente encerra mais esse dia de exposição e volta amanhã no último dia do encontro de Santa Helena. A gente tem os barcos já circulando por aqui, os barcos já circulando por aqui, os barcos já circulam. A gente tem os barcos já circulando por aqui, os barcos já circulam. Quando a gente fala que Santa Helena é um convite a poder se integrar com a natureza, a gente já mostrou em outros making-offs aqui, mas eu estou voltando, inclusive, pela primeira vez nesse ano, nessa temporada, a esse outro bloco aqui que tem uma integração maior com a própria comunidade, com as pessoas que fazem parte da cidade de Santa Helena e que vêm aqui para confraternizar, para aproveitar um pouco esses momentos de lazer. A grande questão aqui é que a gente tem uma natureza exuberante, tanto na vegetação, vocês estão vendo aqui, que cerca essa passagem, quanto também já diretamente do outro lado, em que a gente tem tanto uma estrutura de entretenimento, de quadras, de vários esportes, também um espaço para o pessoal poder sentar e confraternizar, e principalmente uma vista incrível desse complexo aqui do Balneário Terra das Águas, que recebe também as águas de Itaipu, a usina hidrelétrica binacional, que tem aí entre Brasil e Paraguai essa cooperação. Então nós temos aqui essa vista, que começa por aqui, e a gente vai trazer mais imagens para vocês depois. Temos aqui toda a parte de complexo de entretenimento, e a gente tem, portanto, uma vista incrível, que a gente vai começar a compartilhar com vocês a partir de agora. E a gente vai começar a compartilhar com vocês a partir de agora. Então é isso, momentos finais, Hora da gente pegar a estrada, já estamos com o nosso 7.3 posicionado 8.5 já está chegando por aqui também Para a gente poder pegar a estrada já rumo a Francisco Beltrão no nosso retorno E depois a gente volta aí sim para Gramado a partir de amanhã, domingo 14 de abril E assim a gente encerra a nossa participação aqui em Santa Helena Mas antes de deixar o Balneário Terra das Águas Eu quero resumir o que a gente viu por aqui sobre viver e aproveitar a vida Só na genialidade de Mário Quintana e um texto eterno que diz assim A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa Quando se vê já são 6 horas, quando se vê já é sexta-feira Quando se vê já é Natal, quando se vê já terminou o ano Quando se vê perdemos o amor da nossa vida Quando se vê passaram 50 anos, agora é tarde demais para ser reprovado Se me fosse dado um dia outra oportunidade, eu nem olhava o relógio Seguiria sempre em frente, iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas Seguraria o amor que está à minha frente, diria que eu o amo E tem mais, não deixe de fazer algo de que gosta devido à falta de tempo Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz A única falta que terá será desse tempo que infelizmente nunca mais voltará Em outras palavras, viva a vida e aproveite A gente segue viagem a partir de agora Música 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 Música